Fala, galera! Vagabos aqui, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos com vocês e o principal conteúdo que eu separei aqui é a respeito, então, do futuro do Fortnite. Bom, tipo assim, manos, o jogo literalmente nunca mais vai ser o mesmo depois do lançamento aqui da temporada 2. Tipo assim, amanhã completa uma semana que estamos na temporada 2, foi lançada domingo passado e trouxe uma coisa totalmente nova, como todo mundo sabe, que é o Fortnite sem construção. Bom, nos primeiros dias, ainda estamos na verdade nos primeiros dias, mas eu estou falando ali no primeiro, segundo, terceiro dia, a galera estava muito empolgada, muito feliz com o modo sem construção e eu pensei, bom, vai diminuir um pouco esse hype conforme vai passando o tempo, tipo a galera talvez vai acabar gostando mais de construção de novo depois de um tempo e tudo mais, só que manos, está se passando já uma semana e pelo que eu estou vendo, está aumentando ainda o feedback positivo da comunidade em relação ao jogo sem construção. Eu tinha feito uma votação lá no meu Twitter para a galera escolher se prefere o jogo com ou sem construção, a maioria votou sem construção, tipo mais ou menos ali uns 60% e eu notei que outros criadores de conteúdo, bem maiores que eu inclusive, também fizeram votações para a galera escolher o que prefere. E manos, está aumentando cada vez mais, está tipo loucura, e tipo começou ali com 60, 70% de aprovação e já está com 70, 80, né, tipo está um negócio absurdo nessa aprovação da galera em relação ao Fortnite sem construção. E realmente manos, o jogo nunca mais vai ser o mesmo, tá, porque esse modo sem construção vai chegar para ficar de um jeito absurdo, isso eu tenho certeza. Bom, em uma semana já tivemos um campeonato sem construção, claro que também é uma grande novidade, porque a Epic Games já fez, né, vários campeonatos assim, né, tipo com poder lá na temporada dos heróis, campeonatos diferenciados, então, né, um modo aí sem construção com campeonato já era planejado que ia ter. Só que eu acho, né, que vão ter campeonatos maiores sem construção chegando. Tipo assim, a gente tem o FNCS, né, que é o campeonato principal do jogo, né, com construção, né, lembrando que o modo competitivo não foi afetado, só que eu tô achando, manos, que vai surgir muito em breve, inclusive, um campeonato tão grande quanto o FNCS do modo sem construção do Fortnite. E eu tenho certeza que vai ser muito divertido de assistir também. E tipo assim, muita gente comenta que o Fortnite sem construção não é nada, né, que a essência do jogo é a construção, e de fato, né, se a gente parar para pensar o que diferencia mesmo, né, o Fortnite da maior parte aí dos outros jogos, né, parecidos Battle Royale, é a questão de construção, né, até de outros FPS o Fortnite se destaca por conta disso. Só que, mano, o que impede a Epic Games de fazer o jogo com esses dois modos, com e sem construção? Nada, tá ligado? Isso ia agradar todo mundo de fato. Então, tipo assim, eu tô achando que mesmo a Epic Games vai fazer campeonatos tão grandes quanto o FNCS no futuro para modos sem construções. E afinal, né, muita gente tá jogando e adorando aí o modo sem construção. Eu mesmo, eu vou falar pra vocês, manos, eu não pensei que eu ia gostar tanto assim, porque o que me chamou atenção do Fortnite foi a construção, no meu caso. Apesar de eu não saber construir direito até hoje, foi um jogo, né, que eu gostei muito a parte aí de construção, me chamou muita atenção. E eu pensei, bah, modo sem construção vai ser legal no começo, mas não sei, acho que eu vou dar uma enjoada rapidão. E não tá sendo isso, tô ficando cada vez mais empolgado, na verdade, aí sem construção. E tipo assim, o único problema, vou dizer assim, entre aspas, é a questão do mapa, né. Muita gente tá comentando que a Epic Games tem que dar uma modificada no mapa se quer manter, de fato, o modo sem construção no topo ali, né, junto com campeonatos oficiais, com construção e tudo mais. E, realmente, a galera que fala isso tem razão, porque o mapa do Fortnite, ele é bem aberto, justamente, né, por conta de ter construção. Então, ficar no aberto nunca foi tão problemático assim, mas sem construção, né, se torna muito fácil de você morrer, né, se você tá numa área muito aberta. Então, realmente, tem essa desvantagem. Acho que se a Epic Games desse uma poluída aí no mapa, ia ficar um pouco mais jogável. Só que, por outro lado, né, claro, ia prejudicar a galera, né, que tem ali modo com construção. Então, esse, né, é um assunto que a Epic Games tem que debater lá entre eles, se eles querem, né, trazer o modo sem construção, né, a altura do modo com construção também. Tem que fazer um mapa meio termo, tá ligado? Acho que o mapa atual tá bom até pra jogar sem construção, mas, ainda assim, né, tem muitas áreas abertas. Quem sabe a Epic, né, poderia fazer dois mapas diferentes. Aí, sim, seria loucura, mas eu acho muito difícil acontecer, né, seria um negócio absurdo de bom, mas, como eu disse, acho bem improvável. Enfim, menos o Fortnite depois dessa temporada nunca mais vai ser o mesmo. Tem muita gente voltando a jogar. Pra quem não tá ligado, desde domingo passado, quando a temporada chegou, o Fortnite tá no hype absurdo na Twitch, tá o dos jogos mais jogados. Quer dizer, sempre foi, só que dessa vez tá um negócio muito maior, tá ligado? Como se o jogo estivesse naquele hype lá de 2019, né, quando o jogo tava no pico e tudo mais. Tá um negócio, realmente, né, muita gente voltando a jogar. O pessoal que parou de jogar um tempo ali tá voltando também. O pessoal começando a jogar tá se divertindo. Então, manos, eu tô muito feliz. Eu esperei, né, pra comentar isso aqui, né, pra dar uma semana, mais ou menos, de temporada. E, pelo que eu tô vendo, a galera tá gostando cada vez mais. Claro, né, pode chegar um tempo aí que o pessoal vai acabar enjoando, mas pode ter modo com construção pro pessoal jogar também. E outra coisa, se você não constrói tão bem, você pode se dar muito bem também no modo com construção sem saber construir, né, só fazendo o parkour que foi lançado nessa temporada, de escalada, corrida rápida, porque olhem só esse vídeo postado no Reddit. O cara, né, tava jogando ali o modo com construção e o oponente, né, tava fazendo ali a beer battle, né, como todo mundo conhece. E ele, ao invés de ficar construindo, só ficou pulando em cima da construção do cara, né. Teve uma reação bem rapidinha ali e ele ficava no high ground, né, com uma boa vantagem. Então, manos, mesmo se você não consegue construir muito bem, agora no modo com construção você pode se dar melhor ainda por conta do parkour também lançado aqui na temporada 2, que é outra coisa muito boa, tá ligado? Que mudou muito o jogo nessa parada de corrida rápida ali, é muito legal, né, escalada. Manos, agregou demais no jogo, tô muito feliz. Enfim, manos, comentei a sua opinião a respeito dessa primeira semana de temporada. Se você acha que o hype é apenas aqui no começo, se vai aumentar cada vez mais. Eu tô espantado que realmente tá aumentando cada vez mais e eu não imaginava que isso ia acontecer, mas a galera tá adorando muito, muito mesmo. E uma parada interessante que a Epic Games vai fazer também, né, pro modo sem construção, é diminuir aí o dano que você causa ao ambiente, tá? De acordo com o Leaker Hypex, quando for habilitado o modo sem construção, né, após esse tempo aqui de teste, que afinal já tá quase terminando, o dano, né, ao ambiente vai ser reduzido em 25% quando você causar, né, com as armas, não com a picareta. E isso, né, pra que as pessoas possam, né, usar o ambiente como cobertura com mais frequência. Ou seja, se você fica atrás de uma árvore e tem alguém atirando em você, ela vai tancar, né, um pouco mais, porque o dano de armas, né, o ambiente vai diminuir em 25%, o que é bastante coisa. Então tá aí, né, outro ajuste que a Epic Games já tá pensando em fazer, né, em relação ao modo sem construção aí. E pra fechar, manos, eu quero falar a respeito da loja. Daqui a pouco, né, vai ser lançado na loja, como já tinha sido anunciado pela Epic, a skin da Chloe Kim e todos os itens do seu conjunto, né. A skin já foi dada de graça, né, pra todo mundo, que foi bem no campeonato dela, anteontem, aí no dia 24. Mas se você não participou do campeonato, não conseguiu ficar nas melhores posições, ela vai ser lançada hoje à noite, daqui a pouquinho. Então já prepare os e-bucks, né, caso você tá afim de pegar na sua conta, beleza? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo o que você acha, então, do modo sem construção. Realmente tá chamando a atenção da galera inteira. Muita gente de fora do Fortnite é interessada em jogar o jogo, porque muita gente que jogou o Fortnite, viu que era com construção, não gostou e já desistiu, tá ligado? Mas agora, pelo que eu tô vendo, muita gente já tá dando uma segunda chance pro jogo, vou dizer assim, só por conta dessa grande novidade aqui da temporada 2. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque me ajuda muito. E claro, né, mande aí pros seus amigos, pra todo mundo comentar aí também a opinião a respeito aí dessa grande mudança no jogo. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui! E aí Vamos lá.